Porque o passarinho na roça fala assim, BEM TV, BEM TV, mais ou menos assim. E por que ele não fala outra coisa? Porque ninguém ensinou ele a falar, ele só sabe falar BEM TV. Alguém ensinou ele a falar só BEM TV, então? Mas quem pode garantir que ele tá falando BEM TV? Ele não tá falando BEM TV, não. Ele não tem BEM. Quer dizer que ninguém pode garantir que ele tá falando BEM TV? O que a gente escuta, então, é o que ele tá falando, não é BEM TV, não? A gente escuta BEM TV, mas se ninguém ensinou ele a falar BEM TV, o passarinho não fala. Quer dizer, então, que a gente escuta ele falando BEM TV, mas ele pode ter falado uma outra coisa e a gente entendeu mal. É, a gente entendeu BEM TV. Mas pode ser que ele tá falando outra coisa. Pode ser que ele tá xingando a gente? De repente, ele tá xingando a gente. Ô, gente, vocês desculpem a ignorância dessa mulher. É, ele não sabe xingar, não. Volto. Então, ele deve tá elogiando a gente de alguma forma. Bom, menos mal, né? Ele elogia menos mal do que... O que significa BEM TV? Ui! Significa ui? Ui! Isso é uma mosca de mosquito? Não, passou. Um mosquito aqui. Sai, mosquito! Sai, mosquito! Tá na sua cara, deixa eu matar ele aí. Não, não mataram na minha cara, não. É uma mosca, gente. Uma mosca. A mosca que posou na sua sopa. Não, posou na sopa dele. Na minha, não. Ai, ai, ai. O que que o BEM TV tem a ver com isso? Mas você tá comendo mosca. Será que... É com... Eu como mosca, não. Quando fala que comeu mosca, quer dizer que deu bobeira. Deu bobeira? Caiu na rasteira. E desde quando o BEM TV dá rasteira em alguém? BEM TV não dá rasteira, mas você dá rasteira. Você gosta de dar uma de capoeirista. E aí, eu por acaso vou dar rasteira em alguém? É, você deu rasteira em mim? Ah, você tá me deixando com uma confusão bem confusa. Mental. Me confundindo a mente da cabeça, mulher. Não é a mente da cabeça, é a cabeça da mente. É a cabeça da mente? Mente. Mentira. Por que não é mentira, Lia? Você não tá ruim da mente. Você tá bom da mente. O nosso assunto é BEM TV. Não é mente, nem semente. Nem nada disso, não, Lia. BEM TV, BEM TV. E o BEM TV não passa rasteira em ninguém, entendeu? Entendi. Eu não passo rasteira, mas dá picada. Ah, com aquele bico que fica na ponta da cabeça dele, assim. Na ponta da cabeça dele. Ele tá picado em alguém. Eu nunca vi alguém falar, sair correndo e falar assim, mãe, socorro, o BEM TV tá querendo me bicar aqui. Ah, dá bobeira perto do BEM TV. Pra que ele tem um bico tão grande? Ah, então, deve ser que na sua terra existe o tal de BEM TV BITIBUM. BEM TV BITIBUM. É, BEM TV BITIBUM, ela é Fiora, hein? Ele não tem boca de BEM TV, não. Ele tem bico, ele tem bico. BEM TV não tem boca, não, mulher, ele tem bico. Ele não tem boca, ele tem bico. Ah, não sei o... Ele não é neném, ele não é neném, mas ele tem bico. E os BEM TV neném que existem, os BEM TV neném, filhotinho? BEM TV neném? Não, BEM TV neném que chupa bico? É, que chupa bico. Não chupa bico de BEM TV, não. É mesmo, não tem gente que chupa bico e passarinho que tem bico, não chupa bico. Gente que não tem bico, chupa bico. Passarinho que tem bico, não chupa bico. Não chupa bico. Ele tem bico só de enfeite, só pra comer. Ele come com bico. O BEM TV, Petibu, que você tá falando que existe lá na sua terra, ele tem dente? Ah, eu não colhei na boca dele. Não colhei na boca dele? É boca ou bico? Bico. Foi quando é engraçado, né? É boca ou bico? É boca ou bico? É boca e bico. É boca e bico. Então, o BEM TV, Petibu, que gosta de passar rasteira nas pessoas, eu tô achando que você está sonhando, mulher, tá sonhando. Eu sonhando? Eu tô aqui na sua banca, como é que eu tô sonhando? Tô acordadíssima. Sim, mas pra falar que BEM TV deveria de chupar bico. É, você queria que ele chupasse o quê? Se ele tem um bico agarrado na boca. Desculpa a ignorância dela, gente. Ele tem um bico agarrado na boca mesmo. Tem um bico agarrado na boca. Você já viu um passarinho que tem um bico fora da boca? Não existe, mulher. Existe, homem. Inscreva-se nesse canal, deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Deixa a gente acabar de falar. Ah, então tá bom, vai, 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 desembeiçando eu não digo, desembicando ou picando. Bico.